Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal de Minecraft Survival, rapaziada, exatamente, Minecraft Survival aí Mano, decidi dar o nome pra série, beleza, decidi o nome da série, então agora vai ser, a partir de hoje vai ser Minecraft Survival Então ó, já deixa o likezão e se inscreve no canal que não for inscrito, ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo do canal aí, beleza Então ó, ativa o sininho, mano, por favor, pra não perder nenhum vídeo e deixa o likezão, ó, deixa o like, por favor, mano, deixa o like aí, certo? E é isso aí, deixa o like e lembrando, me segue lá no meu Instagram, certo? Que é victorgabriotson4k, então segue lá, que vai tá aí na descrição, fechou? É o seguinte, velho, que hoje estamos aqui no Minecraft Survival, decidi dar o nome pra série, certo? E lembrando, tá, rapaziada, antes disso, beleza, vou tá falando pra vocês que, galera, eu vou tá tentando fazer essa série aqui Até a gente conseguir, tipo, até o... vamos tentar fazer essa série até os 50 episódios, até os 100 episódios e por aí vai, beleza? É... se caso não for tudo isso, peço desculpa pra vocês, mas, mano, eu vou tentar dar meu máximo pra fazer esse episódio E o mais longo possível, né, mano? Nem que vai até os 50 e por aí, mas eu vou tentar fazer o mais longo possível aí pra vocês, beleza? Rapaziada, no último vídeo eu acabei fazendo essa construção aqui atrás, certo? Da nossa série Minecraft Survival, certo? Eu sei que tem vários nomes no YouTube, mas eu falei, ah, mano, um monte de gente aí faz, porque eu não posso fazer, beleza? Então, assim, no último vídeo vocês viram aí que eu acabei fazendo essa casa, né, olha só Deixa eu só mexer aqui na minha configuração aqui, né, mano? Deixa eu tirar aqui, beleza? Deixa eu tá apunhando aqui visão, beleza? Pronto Então, como eu falei, galera, no último vídeo vocês viram que eu acabei fazendo essa casa aqui, olha só Essa casinha humilde, beleza? Que, tipo, mano, que até que tá bonitinha E, galera, em off, antes de começar esse vídeo, eu consegui fazer ela, mano, eu consegui fazer ela A nossa cama, olha só, eu consegui tá fazendo a nossa cama nesse vídeo, beleza? Ó, nesse vídeo não, eu acabei fazendo a caminha off, ó Então, nossa cama tá aqui, a gente não vai precisar mais passar a noite Virar a noite, na verdade, beleza? E, galera, no vídeo de hoje, o que que eu vou fazer, mano? Vocês já viram o título? Hoje eu vou tá expandindo a nossa casa, beleza? Vou tá expandindo ela, certo? É, eu ainda não peguei comida pra mim, inclusive, deixa eu matar esse porco aqui, né, cara? Pra me pegar comidinha pra mim, porque eu tô sem comida, velho Eu tô sem comida, certo? O jogo bugando ali, mas enfim Então, galera, como eu falei É, então Mano, eu tava falando o que mesmo? É, né, da casa, acho que era isso que eu tava falando Então eu tô expandindo ela, porque, cara Ela tá muito pequena, velho, ela tá muito pequena Então, eu vou tá expandindo ela, ó O porco acabou dropando um frango Mano, não dropou nada, mas enfim É, então eu tô expandindo ela, né, cara? Deixando ela maior Enfim, né, galera? Deixando ela bonitona, que eu acho que vocês gostam, certo? Vou tá aumentando isso aqui, tá deixando tudo bonitinho E, galera, no próximo episódio Eu pretendo fazer É, eu pretendo fazer uma mineração Pra gente tá conseguindo alguns recursos Porque, olha, eu não tenho nada, cara Eu não tenho nada Eu não tenho carvão Pra gente fazer tocha Eu não tenho, é, as ferramentas que eu preciso Enfim, beleza? Então, vamos tá aqui conseguindo, olha só Vamos lá, tá pegando madeira, beleza? Então, vamos pegar aquela madeirinha E partiu, pegar madeira Aí, beleza Aqui, mano, eu preciso pegar algumas madeiras aí Pra gente tá fazendo nossa casa Vou tentar pegar o mais sujo de madeira possível Então, partiu pegar madeira I wanna know where you are Enfim, eu gosto que rode 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 Então eu vou ter que fazer mais um andar, né, velho Tipo, mais um andar de teto assim Para não ficar um teto tão pequeno, velho Mano, o teto é lá na minha cabeça, velho Então eu vou estar fazendo aqui, velho Deixa eu ver, deixa eu ver Já dar aquela ajudado Beleza, beleza? Vou tentar pegar pedra, beleza? Vai ficar muito feio Não tá ficando aquelas coisas, né? Tá ficando bonitinha, né? Deixa eu tampar, né? Eu tô tampar, né? Lerdo, né? Mano, eu não tô afim de voltar ali pra pegar bloco Como é, né? Bom, eu acho, cara Creio eu que já tá bom, beleza? Creio eu que tá bom, né? Creio eu que tá bom, né? Tô tentando uns lag, certo? Acho que eu já vou fechar aqui mesmo Porque senão não vai sobrar madeira pra nós, velho Senão não vai sobrar madeira pra nós Mas eu creio que a casa ficou meio torta, entendeu? Não ficou do jeito, do jeito, né? Que eu queria E passando no próximo episódio Do próximo, mais pra frente aí Somente não Daqui uns episódios Daqui uns episódios aí pra frente Eu quero fazer um segundo andar nessa casa Então a gente vai ter que farmar Mais um pouco, beleza? Aí a gente vai ter muitas pessoas Que vão falar assim Pô, Victor, mas pra que você quer farmar, velho? Pra que você quer? Mano, acho que eu fiz uma cagadinha aqui Deixa eu ver Não, tá certo Pô, Victor, mas por que você quer fazer casa? Vai atrás de minério, galera Calma, galera Cada coisa tem o seu tempo, troca Não precisa ficar Pô, Victor Faz isso, Victor Faz aquilo Não precisa ficar cobrando, certo? Que eu sei O que eu vou ter que fazer Eu vou ter que pegar atrás Nossa, mano Falar em atrás Eu vou ter que ir atrás de De coisa, velho Nossa, mano Meu Deus Eu tô Tá vendo, galera? Todo esse episódio Mano, eu tô Eu tô fodido agora nos episódios, beleza? Eu vou ter que ir atrás de coisa Mano Eu vou ter que ir atrás de coisa Beleza, deixa eu abrir aqui Pra pegar É Pra pegar aí Uma porta Que eu vou fazer uma porta de duas É, mano Era pra eu fazer uma porta de duas, né? Mano, eu tenho que ir atrás de fornalha Atrás de pedra Que coisa eu vou ter que fazer Eu vou ter que fazer essas coisas, né? Inclusive, mano Eu queria ver como que faz fornalha aqui, velho Não mostra Não mostra, mano Infelizmente, velho Mas, enfim Eu vou tirar com essa árvore também Que tá a coisa mais horrorosa Do mundo Mas ficou aquela casa Nossa Até que não ficou aquela casa Pô, mano Que casou não Mas ficou a casinha Bom, mano Tá lagando um pouco, né? Galera Tô percebendo aí, certo? Não precisa ficar comentando aí Que tá lagando mais Não, olha Hoje eu tô Hoje eu tô que tô, né? Mano Dando patada, né? Me desculpe aí Mas aqui Mas aqui Às vezes tem gente que vai Pensar Às vezes a gente vai falar Nos comentários Então já vou Já vou Falando logo de cara aí Beleza? Bom Aqui, ó Eu vou tampar aqui, ó Bem bonitinho E eu vou fazer o chão Pra ver se tem areia Vai dar certinho Nossa, deu certinho Os blocos Ainda sobrou bloco Então, inclusive Eu vou ali, galera Vamos ver como ficou a nossa casa Eu vou abrir um segundo andar ali, ó É, mano É, ficou aquelas coisas, né? Velho Mas já ficou uma casinha top É, inclusive Ah, mano Tem areia, cara Tem areia Hum, tem areia lá na frente Olha lá, ó Tem areia ali na frente Olha só Dá pra gente ir ali depois, né? Mas, ó Ficou uma casinha top Só vai faltar mesmo a janela É, e Basicamente isso Eu Agora eu vou arrancar essa árvore aqui, mano Eu vou arrancar essa árvore aqui Que tá a coisa mais feia do mundo, velho Aqui na frente da minha porta Da minha casa, mano Nossa, tá a coisa mais feia do mundo Já vou refinar elas, já Ah, vou deixar no drink, beleza? Bom, bom que ela já saiu, né? Depois que dá tempo Pra gente fazer a nossa thumb Deixa por 4 minutos de vídeo Tá, mano Deu 18 minutos De vídeo, mano Já deu bastante minutinhos aí Vai dar quase 20 minutos de vídeo Certo? É Deixa aqui primeiramente Fazer uma escada, tropa Porque senão não tem que mais fazer escada, né, velho? Beleza Deixa eu fazer uma escadinha aí, ó Beleza Deixa eu fazer 3 escadas, mano Acho que Dá o suficiente pra gente abrir um buraco aqui, ó Vou fazer aqui mesmo, mano Dane-se Deixa eu ser aqui mesmo, ó Vou fazer bem no cantinho da casa aqui Pra ficar Ah, mano, olha aí Já fiz cagada já, galera Eu falo, mano Eu não sirvo pra fazer esses bagulhos, velho É, a gente tem que fazer mais uma escada É, mano Eu já percebi isso Beleza Eu vou dormir a noite Puxando em critiques Vou pegar uns stick aqui É, pra gente tá fazendo a escada Cadê a escada, 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 escada Cadê a escada, mano? Oxi, cadê a escada, tropa? Oxi, galera Cadê a escada? Que eu não tô vendo, tropinha Beleza Eu não tô vendo a escada, mano Já que eu preciso mais de stick, velho Oxi, mano Eu não tô vendo a escada Juro, tropa Eu não tô vendo a escada Aqui, achei, achei Nossa, velho Eu acho que a escada tava na minha frente Eu não tava vendo Aí, achei a escada É bom que a gente tá fazendo material Já vai guardando tudo ali dentro Já tem um Ó Vocês podem ver, galera Aqui é um Tipo, né No último vídeo Eu nem peguei muita coisa, né Agora Foi o seguinte, ó Dá pra gente fazer mais um andarzinho da casa, certo? Um andarzinho básico do básico mesmo, né Peraí, não precisa ser aquelas coisas, enfim Beleza, ó Vamos tá grafitando mais madeira É E em off, né Vou terminar aqui, né Vou fazer aqui Só vou tá fazendo essas partezinhas aqui, ó Em off, eu vou tá pegando Em off, eu vou tá fazendo teto Vou tá fazendo algumas coisinhas Vou tá Obviamente, eu vou ter que pegar mais madeira, né Porque eu acho que essas madeiras não vai dar Certo? Creio eu, né Que essas madeiras não vai dar, cara Creio eu, então Eu vou pegar mais, beleza? Então, eu acho que por hoje é só, né Eu só vou terminar de fazer isso aqui, ó Beleza Por hoje, eu acho que mais é só, né, galera, ó Carrespondida da nossa casa E eu acho que já tá bom Por hoje É isso aí, beleza? E... É isso aí, beleza, tropa? Mano, acho que por hoje deu Certo? Vamos finalizar os episódios E só vou apanhar aqui, ó Pra gente finalizar o episódio aí Beleza? Então, galera Foi o seguinte Vou finalizando o vídeo por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado O vídeo de hoje foi mais ponte na casa Eu sei que deu um vídeo longo Peço desculpa pra vocês Mas espero, mano Que vocês curtam o vídeo Lembrando, mano Deixa o like, por favor Que isso me ajuda bastante No vídeozão, beleza? Deixa o like aí, hein? É isso aí, mano Eu vou finalizar o vídeo Se o vídeo já gostou Deixa o like Então, gente, até o próximo vídeo É nóis Valeu, falou E... Fui! 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 Fui!